Aqui na página História Islâmica, eu sempre abordo com vocês como grandes personagens muçulmanos sempre são ocultados ou simplesmente ignorados quando nos ensinam sobre a história. E quando eu falo de história, eu não tô falando da história mundial, não, do Oriente Médio, da Europa, etc. Eu tô falando da história do nosso próprio continente americano e América Latina. Então, por exemplo, você já ouviu falar do Mustafa Zemuri, ou o famoso Estevanico, que foi um dos exploradores que vieram junto com os espanhóis e que acabou, né, obviamente se tornando um explorador junto com os espanhóis do território do Novo Mundo? O Mustafa Zemuri, entre os anos de 1520 e 1530, acompanhou os espanhóis, os guiando, obviamente após ter um conhecimento topográfico melhor, por todo o território do Novo Mundo. O Mustafa Zemuri foi fundamental na exploração do Texas, na exploração da Flórida, na exploração do Novo México, e ele era um muçulmano capturado pelos portugueses como escravo na cidade de Azamur, no Marrocos. Ele foi trazido como escravo para as Américas e acabou se tornando um personagem de grande importância na exploração espanhola do Novo Mundo, no contato com os nativos. Ele acabou, inclusive, se misturando com algumas tribos nativas e foi feito cativo por eles e contribuiu muito nas descobertas que os europeus, na época, estavam fazendo aqui da topografia dentro do continente americano. Mustafa Zemuri, apesar de ser uma pessoa de origem negra e escravizada, foi de fundamental importância não só na exploração, como no reconhecimento dessas novas terras. Ele se manteve como um explorador até o final de sua vida. E pouquíssima gente conhece quem foi Mustafa Zemuri, que foi um dos grandes personagens muçulmanos aqui na história do continente americano. E essa foi a curiosidade do dia. Se você gostou, não deixa de deixar um like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos e até a próxima.